Uma propriedade rural foi invadida e seis pessoas foram feitas reféns por um grupo de criminosos armados, isso na zona da Mata Mineira. Mais de 130 sacas de café, olha só, mais de 130 sacas de café foram levadas pelos criminosos. O Rônerson tem informação pra gente, por favor, Rônerson. É isso mesmo, Nico. Seis pessoas foram feitas reféns, Nico, em uma propriedade rural, no quilômetro 55 da BR-2002, na cidade de Santo Amaro de Minas, região de Manhã Sul, na zona da Mata Mineira. Nico, segundo a polícia, os criminosos chegaram na propriedade rural por volta das seis e meia da noite. Um dos reféns relatou à polícia que estava passeando com seu cachorro quando foi rendido, surpreendido, por três criminosos encabuzados e armados. E ele foi levado, essa pessoa foi levada pra casa, lá onde fica o caseiro, e foi feita refém. Chegando lá, mais duas pessoas também foram feitas. Depois, esses três criminosos, com essas três pessoas que foram feitas reféns, foram direcionados pra uma casa principal. Chegando lá, já estavam mais três, ou seja, totalizando essas seis pessoas que ficaram reféns. Nico, os criminosos permaneceram na casa até as quatro e meia da manhã. E foi nesse momento que eles levaram 137 sacas de café, dois relógios de pulso e deixaram os telefones das vítimas do lado de fora da casa. Nico, durante o crime, o grupo realizou também esse transbordo da carga todo pra um caminhão. Aí você imagina, de seis e meia da noite até as quatro e meia da manhã, o quanto essas pessoas não ficaram com medo, não tiveram medo aí de acontecer alguma coisa. Agora, Nico, equipes da Patrulha Rural e Policiais Militares estão fazendo diligências em busca desses criminosos. Nico, eu volto com você. Obrigado, tem que ser encontrado. A pessoa planta o café lá, a gente fala assim, né? Ah, essa vida é uma plantação de café. Quem trabalha na área jurídica mesmo, você entrou com aquele processo, é que nem plantar café. Você planta lá, espera uma virada de tempo pra vir fazer a colheita. Aí tem que limpar aquilo tudo, deixar aquilo secar, né, Lamonier? Depois tem que torrar, não sei o que, não sei o que. Eu não entendo de café, não. Você só vai beber o café. Mas alguns processos ele passa. Aí quando tá tudo ensacado, vem um e leva. Eu não entendo de café.